Música Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, com a produção da Magis. Estamos aqui hoje na Dotarte Galeria de Arte em Belo Horizonte. Já falamos sobre as mudanças de regras de ingresso na magistratura, mudança no formato de concursos públicos para magistrados. E agora vamos falar nesse bloco sobre os desafios da vara de execuções criminais. Nosso entrevistado, o juiz Leonardo Lima Públio, ele é juiz substituto na comarca de Ribeirão das Neves e está respondendo atualmente pela vara de execuções criminais. Doutor Leonardo, quais são os desafios, então, da vara de execuções criminais nos dias de hoje? A vara de execuções criminais, ela cuida do sistema carcerário. Ela cuida quando o preso, ele já foi condenado, está sentenciado. Nós lidamos com vários benefícios, como progressão de regime, saídas temporárias, concessões de livramento condicional, comutação e indulto. Também visualizamos a prática de outras penas alternativas e também o problema carcerário. Aliás, é um desafio que o CNJ tem colocado para os magistrados, porque existe um número crescente de condenados, aliás, de presos que não foram condenados, mas que ficam além do tempo necessário nas prisões. Isso, os presos provisórios são outro problema também hoje no judiciário, porque o preso, ele pode ser, o indivíduo que está sofrendo um processo, ele pode estar preso antes de ser condenado, através de uma prisão cautelar. E a jurisprudência hoje consente, em um tempo razoável, para ele ficar preso até que venha uma sentença. Caso contrário, ele deve ser posto em liberdade. Então, doutor Arnaldo, como resolver diminuir esse problema, essa distorção no sistema carcerário? O juiz, quando decretar uma prisão cautelar, ele deve estar atento se incide na hipótese das prisões previstas em lei, que as prisões preventivas hoje são as hipóteses de prisão cautelar. Então, se for para a garantia da ordem pública, para a aplicação da lei penal, para a instrução criminal, criminal, aí é cabível uma prisão cautelar. Uma outra forma também de diminuir a população carcerária são mais implementos das penas alternativas, para, no caso, após a condenação, o preso não cumprir pena no sistema carcerário, e sim com outras penas que vão trazer a ressocialização daquele condenado. Aí, pegando esse tema das penas alternativas, o que o judiciário tem feito e pode fazer ainda mais pela reinserção social dos condenados? O implemento das penas alternativas, como a prestação de serviço à comunidade, é visto com muito bons olhos. Aliás, está crescendo muito perante o sistema tradicional, as penas tradicionais. Isso. Nós precisamos fazer mais parcerias com entidades para que esse preso possa, sim, prestar o serviço à comunidade. E ele trazer, além dessa pena, o caráter punitivo, esse caráter de ressocialização. Quer dizer que não fica para a sociedade uma sensação de impunidade? Não, não. Ele está cumprindo uma pena, só que, ao mesmo tempo, ele também está sendo ressocializado. E é importante que a sociedade participe, não vire as costas para esse cidadão, porque ele é, ele precisa ser reintegrado. Claro. O indivíduo, quando ele é reintegrado à sociedade, é muito mais difícil que ele vá cometer outro delito. E, muitas vezes, quando você não ressocializa, aquele indivíduo vai cometer ali cinco, seis, sete delitos. Isso traz um caos para a própria sociedade. E é uma parceria importante, então, do judiciário com a sociedade no caso. Agora, nesse contexto, eu gostaria que o senhor avaliasse também o sistema PAC, o Presídio Alternativo, na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Tem tido uma influência muito importante nessas penas alternativas. Tem, porque o sistema PAC, apesar da pessoa estar cumprindo uma pena privativa de liberdade, ela traz vários tipos de assistência. Traz dentro do método da PAC. A pessoa trabalha, ela aprende cursos, faz cursos profissionalizantes, para, quando ela sair dali, ela sair como profissão e ter condições de se inserir novamente na sociedade. E, com certeza, o incremento da PAC é importante a parceria, a participação do Executivo e da sociedade também. Também. Nós temos informação, por exemplo, que, nesse mês de junho, o Estado de Minas Gerais anunciou uma parceria nova no sistema de parceria público-privada para a construção de um novo presídio na comarca que o senhor é onde o senhor atua. Esse tipo de sistema, o PPP, não seria a privatização do sistema penitenciário? A princípio, parece que não, pois o Executivo ficaria responsável ainda pela gestão dos presos. A iniciativa privada construiria o edifício e ficaria ali responsável pela alimentação, pelos materiais. Mas a gestão mesmo do sistema seria feita ainda pelo Estado. Doutor Leonardo, agora, embora a vara que o senhor atua é da execução criminal, já cuidando apenas dos condenados, gostaria que o senhor avaliasse para a gente sobre esse aumento da criminalidade. A sensação é de aumento crescente da criminalidade, embora pareça que os números dos crimes violentos tenham caído. Por outro lado, a influência do narcotráfico é cada vez mais crescente. Como é que o senhor avalia esse momento? Na comarca de Ribeirão das Neves, os crimes violentos realmente houve uma queda na sua incidência, como os homicídios, os roubos, os estupros consumados. Por outro lado, o narcotráfico cada vez mais amplia a sua incidência. Em Ribeirão das Neves existem aglomerados onde é feito também, por parte da polícia, intervenções estratégicas com o fim de tentar diminuir essa incidência criminal. E ali na região, em Neves, tem uma relação direta com a pobreza também? Sim. A população de Ribeirão das Neves é uma população muito carente. É uma população sem muitos recursos, onde realmente precisa também haver essa parceria da sociedade com o implemento de empresas para proporcionar mais trabalho para a população, o Estado também conferir condições para que a sociedade busque uma harmonização maior. E se o Estado não está presente, o narcotráfico toma conta? Toma. Agora, o senhor faz alguma avaliação sobre esse crescimento do narcotráfico com a nova lei de tóxicos que está aí por volta de dois anos já sendo implementada. O senhor vê que essa flexibilização quanto ao usuário, isso trouxe alguma modificação positiva ou negativa? Eu acho que tratar o usuário como um dependente foi um grande avanço para a sociedade. Acredito que a lei veio para melhorar. Hoje ela trata com mais respeito o usuário e, por outro lado, também trata com mais rigor o traficante, que é quem deve ser combatido. E o traficante também ele pode da própria cela comandar o narcotráfico? É, isto a gente tem tentado evitar com intervenções estratégicas dentro das penitenciárias, fazendo planos, inclusive, de inteligência para que isso, para que haja uma diminuição nesse caso. Ok. Bom, eu conversei aqui com o juiz Leonardo Lima Púbio. Ele é juiz substituto da comarca de Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte, está respondendo pela vara de execuções criminais. Falamos aí sobre as mudanças, as regras de ingresso na magistratura, falamos aí de criminalidade e também o que tem feito o judiciário pela reinserção dos condenados. Doutor Leonardo, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer foi tudo meu, Leon. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do pensamento jurídico, escreva para o pensamento.com.br pensamento.com.br Eu fico por aqui, obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto